Momento esportivo. Oferecimento Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa? Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyota de toda a região. Música de Abertura Até aqui em Montes Claros. A América Mineira vence e passa a próxima fase da Copa do Brasil. Fernando Ferreira, Deus dará, o popular Deus dará, 12 de março estará completando 70 anos de vida pública e de esportes dedicado a Montes Claros e Minas Gerais. Ele é o nosso convidado. Vamos bater um papo com ele para falar da sua carreira, do esporte local e muito mais. Ele está no nosso estúdio, Fernando. Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo e parabéns, precisamos de vida pública. Obrigado. Está certo. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Música de Abertura Fernando Ferreira, Deus dará, o mais conhecido Deus dará, criador da medalha Deus dará, que premiava os melhores atletas, empresários, desportistas. Também criador da Fênix, foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros. Está no nosso estúdio. Fernando, vamos sentar para a gente bater um papo. Por favor, falar da sua carreira vitoriosa. Fernando, 12 de março estará completando 70 anos de vida pública, dedicada ao esporte local. Começou, formou em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi o primeiro homem de Montes Claros a formar em curso superior. Veio para Montes Claros, lecionou seu primeiro emprego no Colégio Estadual Polivalente. Depois passou por vários colégios. Colégio Agrícola, Colégio Padrão, Colégio Bioteco. Fernando, seja bem-vindo, parabéns, conta um pouco da sua história vitoriosa. Como é que você está sentindo? Qual que é a receita para tanta energia, tanta disposição, chegando aos 70 anos? Na verdade, o importante na vida é você gostar da vida. Você gostar de viver, você gostar de conviver com as pessoas, você ter uma família bem estruturada. Então, isso tudo ajuda, além da genética. Meu pai morreu com 98 anos, minha mãe vai fazer 98. Então, tem uma genética boa, a gente cuida sempre, cuidando, fazendo exercício, indo ao médico sempre, cuidando de tudo. Então, você vai praticando esporte. Então, você vai conseguindo viver de uma maneira agradável. Vamos ver um pouco da rotina do Fernando Deuzará. Ele leciona a disciplina de estágio previsionado na Universidade Estadual de Montes Claros. Vamos conferir aí o Fernando lecionando, os colegas falando. Confira aí. Fernando, como é que descreve esse momento? Ao lado do colega de profissão, você já tem tempo para estar aposentando. Qual que é o prazer, qual a receita para estar lecionando até hoje com tanta disposição? É o prazer de estar com os colegas. Quer dizer, esse aqui é meu colega. Além de colega, ele foi meu aluno. Eu dava aula de natação no curso de educação física, ele foi meu aluno. Foi muito prazer e eu tenho o maior orgulho de tê-lo como amigo. Fernando Deuzará, ele, para mim, como professor, foi um exemplo de professor. E hoje nós estamos também com colegas de trabalho, de profissão. E é sempre um prazer estar do lado dele e compartilhando essa sabedoria aí da educação física. E é um novo tempo, né? É um prazer que não. Eu fiquei agora só com aula de sala de aula e deixei o laboratório. Eu fiquei lá no laboratório de exercício por oito anos. Mas aí já passou para outros professores, outros colegas mais novos que apareceram aí, que estão na labuta e deixaram assim o velho mais tranquilo aqui, só com a... Lecionar, Fernando, é motivação para qualidade de vida para você? Com certeza que é. Só o contato que eu tenho com os colegas, com os alunos, os alunos todos, só gente boa. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui dando aula para os pessoal. O Estado nem precisava de me pagar, pelo prazer que eu tenho de vir aqui com os colegas. Mas ainda bem que nem paga, já ajuda. Agora eu tenho de ir embora, eu vou pegar uma piscinazinha, vai descansar, Fernando? Tá indo embora? É. Não, eu vou almoçar, voltar aqui, com ideia de eu ter aula novamente. Tá certo. Bom, bom descansar. Você lecionou, leciona na universidade, ficou durante oito anos na academia, né, laboratório de exercício. Conta um pouco dessa experiência lá na universidade. Você foi o primeiro professor da universidade, era FUM ainda, Fundação Norte Mineiro de Distrito Superior. É, era FUM, eu entrei na universidade em 1973, 72 para 73, eu dava aula naquele tempo na escola de medicina, na filosofia, na administração, porque era obrigatório naquele tempo você ter um professor de educação física. Então a universidade me contratou e eu dava aula. E nessa história, como eu não ficava muito sossegado, eu criei a Olimpíada Universitária, que ela começou as faculdades... Também é diferente, fácil, eu joguei na época, fácil. É, elas faziam esse torneio, esse torneio era muito solicitado, ginásio cheio, né. Você fez alguma coisa na sua vida que você arrependeu ou faria tudo de novo? É, na verdade, eu acho que não tem nada que eu fiz que eu arrependi, não, sabe? Então eu faria tudo de novo. Quando você estudava aqui em Belo Horizonte, era na época do regime militar. Sim. Você teve alguma dificuldade, teve alguma interferência, porque naquela época os professores eram quase que selecionados como militares, né, para dar treinamento. Você teve dificuldade quando você estava fazendo curso superior? É, na verdade, a gente fazia passeatas constantes, porque a gente lutava contra o regime militar naquela época. A gente, que era estudante, tinha muita passeata. Inclusive, naquela Ibiúna, que prendeu muito estudante, eu ia para a Ibiúna, para essa reunião lá em Ibiúna, em São Paulo. E na última hora me trocaram por uma colega, uma colega que foi. No fim ela foi presa, depois deu um trabalhão danado para poder tirá-la da cadeia. Você foi presidente do Montes Claros Tênis Clube, da Praça Esporte, tinha sua loja de esporte, Deus dará. Como você enxerga o esporte hoje da cidade? Ele está melhor ou naquela sua época era melhor, quando você foi presidente do Montes Claros Tênis Clube? Eu acho que hoje, hoje ele é melhor. Primeiro porque é muito divulgado. Segundo que tem programas como o programa de natação dos Correios da Praça dos Esportes, que tem 500 nadadores. Então existe um investimento muito maior hoje no esporte, certo? Tem diversas empresas que tratam de equipes, tipo o Funorte, tipo outras empresas que estão aí investindo no esporte. Então eu acho que hoje é melhor. Tá certo, nós estamos batendo papo com Fernando Ferreira, Deus dará, o mais popular, Deus dará. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.